O dia dos solteiros do chinês é um dia para ter desconto É o que muita gente chama de Black Friday da China Aí você pode juntar desconto, mais cupons de desconto e também frete grátis Em alguns produtos realmente vale a pena, tá? A gente vai ver alguns modelos que estão em promoção lá no AliExpress Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Tanto dos produtos quanto dos cupons também Para você utilizar por lá e conseguir mais barato ainda Então descrição do vídeo e comentário fixo E o primeiro deles que a gente tem para falar é o DeFiA W800BT Plus, tá bom? Ele é construído totalmente de plástico Ele vai ter as resturas aqui nas conchas, que é muito bonito inclusive, tá? Ele não é articulado, mas ele vai ter acolchamento superior E também as conchas aqui do fone Ele é bastante confortável, tá bom? Por conta dele ser confortável, ele não isola tanto o som, tá? Mas é excelente para quem usa óculos e quer trabalhar o dia inteiro com fone de ouvido Ele é como se fosse um fone para todo tipo de música Mas ele não é aquele fone muito focado nos graves Pesadaço, tipo um JBL-510BT da vida Ele é mais flat, ainda tem 4 equalizadores, muito bons inclusive No próprio aplicativo da Edifier, quando você conecta ele e abre esse aplicativo, tá bom? Excelente para MPB, acústico e pop Também escutar podcast Ele vai ter 55 horas de duração de bateria Vai ter entrada para cabo P2, caso a bateria acabe E tem Bluetooth 5.1 com a PTX, que é um codec mais atualizado, com mais qualidade Esse aqui é o microfone Esse é o teste do microfone da Edifier W6BT Plus Para você ter noção se dá para utilizar para ligações, para conversar e assim por diante Eu acredito que realmente é um ótimo custo-benefício pela proposta do fone Para usar o dia inteiro Aqui no Brasil está em torno de R$300,00 no Aliexpress com desconto Você vai estar conseguindo por R$224,00 com frete gato O meu logo grátis Lembrando que ainda tem uns cupons de desconto para você aplicar O link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo O próximo que a gente vai falar é o Edifier W820NB Esse é um ótimo fone de custo-benefício relacionado a cancelamento de ruído Porque ele é barato para esse quesito de cancelamento de ruído E ele também é muito bom Ele também é construído todo de plástico Bem bonito esteticamente A gente vai ter uma articulação ali nas conchas Parece ser mais durável do que o W820NB T Plus Ele não vai ter entrado para cabo P2 e sim o SBC Você consegue conectar no cabo do PC e escutar música E usar o microfone pelo cabo SBC Do celular eu não testei, tá bom? Ele é mais... Ele também é um tipo de fone para todas as músicas Só que ele tem mais um brilho Como se fosse realmente um fone com mais qualidade E os graves são mais presentes, tá bom? Do que o Edifier W820NB T Plus, por exemplo Além do cancelamento de ruído ativo Que você pode selecionar ali por atalho ou pelo aplicativo Você também tem um som ambiente Onde você consegue escutar as fofocas pelo microfone externo dele E também o modo jogo Para diminuir ainda mais o delay Entre o que acontece no celular, por exemplo E no fone Para filme é super tranquilo Também é compatível com o aplicativo Edifier E o microfone desse jeito aqui Esse é o teste do microfone Edifier W820NB Para a gente ver se realmente tem uma qualidade E qual é a qualidade desse microfone Eu acredito que ele seja um pouco abafado Pela experiência que eu tive no computador, tá? Relação à bateria são 49 horas Sem cancelamento de ruído ativo E 29 horas com cancelamento de ruído ativo Bluetooth de 5.0 E o isolamento acústico passivo dele também é legal Mais cancelamento de ruído É que você não escuta nada mesmo Cara, eu acho que aqui no Brasil ele está uns 450 E no AliExpress agora deve estar uns 300 Deixa eu ver Que isso? Nossa Cara, no Brasil ele está em torno de 350, 400 reais No AliExpress com desconto está 264 Com frete grátis Sem cupom de desconto Eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui Por que, Henrique? Por que que é menção honrosa? Porque eu não tenho Eu não comprei eles ainda Que são o Q20, Q20 Plus e Q30 e Q35 Nossa senhora Em relação ao Q20 e Q20 Plus Muita gente falou no canal, nos comentários Que são bons fones E o Q20 Plus é como se fosse uma atualização do Q20 São fones conhecidos por ter uma ótima qualidade sonora Realmente muito boa Principalmente quando eles são equalizados da maneira correta Do seu próprio jeito, certo? Ele vai ter 40 horas de duração de bateria Com cancelamento de ruído E 60 horas sem o cancelamento de ruído ativo Ele é dobrável Tem o próprio aplicativo da Anker também Com os equalizadores E a gente vai ter algumas diferenças agora Do Q20 para o Q20 Plus O Q20 Plus vai ter o SBC Que antes não era Vai ter conexão multipontos Para você conseguir conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo Mas lembre-se que a comunicação sempre Ou é que, ou é que Nunca as duas ao mesmo tempo Na hora de você escutar o som O cancelamento de ruído é mais eficiente Vão existir 3 ou 4 modos de cancelamento de ruído Que você pode definir no próprio aplicativo da Anker E 22 presets de equalizadores no aplicativo O que antes não tinha nada Lembrando que ele vai ter microfone embutido E também cabo auxiliar Link na descrição do vídeo Ou no comentário fixo O Q30 O Q30 também é muito elogiado pela qualidade sonora Superior do que o Q20 O Q20 Plus Principalmente na parte construtiva Tá bom? Que parece um material mais durável Com características pesadas Nos graves e nos agudos São bem presentes Pelo que eu tenho pesquisado Ele é dobrável Parece ser confortável E vai ter 60 horas Sem cancelamento de ruído E 40 horas com cancelamento de ruído Agora um adendo Olha só Aqui no Brasil Tá em torno de 450 Lá no Aliexpress 350 E não teve um grande desconto Essa é a grande verdade Vai aparecer aqui o preço original dele Alguns meses atrás E eu acho que não teve um grande desconto A gente tem o Q30 e o Q35 Pelo que eu vi Pelo que o pessoal anda falando O Q35 é o dobro do preço do Q30 E dizem ter a mesma qualidade sonora Então se a gente compra um fone Pra escutar a música Que tem a mesma qualidade sonora E o dobro do preço Pra mim Eu não acho que vale a pena Termos de custo versus benefício Olhando só pra esse lado Não tem aqui pra testar Foi só pelo que eu pesquisei Então se você pretende comprar o Q30 Ou o Q35 Fique atento a essas duas coisas Que eu te falei E pra um fone mais barato ainda É o Edifier W600BT Que eu acho que pra mim Provavelmente é um É um W600BT Plus Um 2 ou 1 degrau abaixo Tá em relação ao som Deve ser muito parecido Só que uma construção Um pouco mais frágil Uma duração de bateria menor também Que a duração de bateria Também é de 30 horas Ele é bem parecido Com a proposta do Edifier W600BT Plus Aqui no Brasil ele tá 234 E no AliExpress ele tá 180 Eu acho Pode ser interessante Outra menção honrosa E algumas vezes que eu pesquisei Alguns fones Que o pessoal utiliza Pra fazer academia O Edifier TWS-X3 Apareceu nessa pesquisa Inclusive Ele também está em promoção Lá no AliExpress Onde ele tem IPX5 Que é uma resistência Contra água e poeira Não é a mais alta de todos Mas é alguma coisa Melhor do que não ter nada Além de ser também TWS Que você consegue usar Os dois fones separadamente Ele vai ter uma bateria de 6 horas por carga Mais 18 na case Totalizando 24 horas de bateria E é bem pequenininho Aqui no Brasil Tá em torno de 170 reais No AliExpress Tá em torno de 120 reais Com desconto Talvez você consiga dar mais Aplicando um cupom Lembrando o link na descrição do vídeo Ou no comentário fixo Gostaria de trazer todos os fones aqui Pra poder te mostrar o Vilvin Cores Só que não tem limite no cartão pra isso Eu só tenho um centavo de limite Mas se você pretende esperar mais um pouquinho Tem outro vídeo aqui no canal Que são fones de até 350 reais Já contando com o JBL Já também avisando sobre o Sony Por exemplo E algumas outras opções Fui!